Fala seus assinados, tudo bem com vocês? Eu sou a Kayne e hoje eu vim trazer um vídeo aqui no Star Novaler, mais um vídeo de Star Novaler aqui pra vocês, só que é um vídeo de dicas ou um tutorial, vocês definem como quiser, tá? Eu vim trazer hoje pra vocês a missão da bruxa, não sei se todo mundo sabe, mas assim que tu termina o santo comunitário ou tu completa o mercado de hoje, né, um dos dois, tu pode fazer uma nova missão, que é a missão da bruxa e hoje eu vou estar ensinando pra vocês passo a passo como tu faz isso. Antes disso, eu já queria pedir pra vocês deixarem like, se inscrevam aqui embaixo, tá? Que isso é muito importante pro crescimento e desenvolvimento do canal. Também não esquece de ensinar o sininho, que isso é muito importante pra quando sair um vídeo novo, tu ser notificada, tá, gente? E não esqueçam que agora no mês de abril tá tendo vídeo todos os dias, então por isso que tá saindo esse vídeo de dicas ou tutorial também. Não sei em que episódio que vai sair, porque eu tô gravando um monte de vídeo, tudo junto, pra ter conteúdo todos os dias e eu não me atrasar nem um pouquinho, tá, gente? Então, todos os dias, no mês de abril, vai ter vídeos ao meio-dia, tá, gente? Então se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho também que tá do lado do botãozinho inscrever-se e já deixa o like, porque isso é realmente muito importante pro YouTube te avisar quando sair um vídeo novo aqui no canal, tá, gente? Também siga nas minhas redes sociais que eu sempre aviso por lá, é quem eu com dois usos, tá, gente? E bora lá. A primeira coisa que tu tem que fazer depois de completar o centro comunitário ou completar o mercado do Jojo, tu tem que vir aqui pra cima, onde que fica os trilhos do trem. Ao vir aqui vai aparecer essa cutscene aqui com o mago, porque tem uma pedrinha ali, acho que muita gente deve ter visto que tem uma caverninha e tem uma pedra ali, tá? Então tu tem que vir aqui e falar com o mago. Ah, Kane? Tava te esperando. Já te contei alguma vez que já foi casado? O mago já foi casado? Estranho, eu sei. Logo um homem como o meu, mas é sério. Eu e minha esposa estamos juntos já por muitos anos, até eu cometer um erro que afastou ela de mim. A fúria e inveja dela foram tão grandes que ela ficou verde e começou a voar pelos campos, amaldiçoando tudo que encontrava pela frente. Quando eu descobri isso, serei essa passagem para a casa dela, para que nenhum inocente possa cair na magia negra dela. Mas agora a passagem precisa ser aberta, porque quando a gente se separou, ela levou junto minha tinta mágica. Preciso daquela tinta mágica de volta. Eu poderia ir lá pegar por mim mesmo, mas eu não posso vê-la novamente, e é por isso que estou pedindo a sua ajuda. Para abrir essa passagem, você precisa de um talismã negro. Tente ver com um crobus no esgoto, ele deve saber onde conseguir um. Estou contando com você. Se você conseguir minha tinta mágica de volta, te prometo que vou fazer valer a pena o esforço. Agora vá. Peraí, eu fiquei assustada. Olha o bruxo. E, bom, aqui estamos, né? Aqui em cima, no lado direito, né? Tem a coisinha, onde que está aparecendo. Aqui, se tu clicar, só aparece aquilo aí. Então, eu tenho que ir lá no esgoto agora falar com o crobus, tá, gente? Vamos lá passar com ele. Eu vou perguntar sobre talismã e tal. Vamos pegar o cavalinho aqui. E a gente se encontra lá. Bom, gente, cheguei aqui no esgoto. Deixa eu entrar aqui para falar com o crobus. O crobus é esse carinha aqui que fica no esgoto mesmo, tá, gente? Vou falar com ele. O que você está procurando por um talismã das trevas? Agora, por você que tocou no assunto, eu tinha um comigo há não muito tempo. Infelizmente, deixei cair enquanto florava aquele túnel em um canto distante. As coisas começaram a esquentar ali. Então, corri e serei a entrada. Mas você parece bem forte. Então, vou abrir o caminho de novo para você. Mas tenha cuidado, certo? Corre, 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 corre. Abril. E agora, a gente tem que entrar aqui nessa caverninha. Aqui nessa caverninha, eu até falo para vocês tomarem cuidado, porque tem bastante essas larvinhas aqui. Tomem muito cuidado. Ai. Porque se você não montar elas, viram aqueles bichinhos. Pode virar as mosquinhas já. É até mais fácil matar as mosquinhas. Os mosquinhas são verdes aqui, tá, gente? Tá, bicho? Tem bastante fibra. Eu não sei o antigo que eu tinha. Eu tenho até hoje, na verdade. Eu acabei vendendo todas as minhas fibras por engano. E daí eu pude pegar tudo aqui, porque é muito fácil. Aqui é muito bom também para conseguir carne de inseto, para fazer isquias e tal. É um ótimo lugar. Porque tem muitos desses bichinhos aqui. Aqui também pega alguns peixes lendários, então. Não lendários, mas pega alguns peixes que precisa para completar a missão de pegar todos os peixes, tá, gente? Tem tudo. Eu gostei de pedrinhas também. Essas sopas de água tu pega um monte, assim, ó. É muito bom, porque tu acaba pegando e levando para o centro comunitário. O centro comunitário, não. Para onde que tu vai, né? Tipo, se tu quiser ir para o... Sabe, bicho? Se tu quiser ir para a mina e tal, já tem isso daqui. Deixa eu matar todos os bichos. Pegar bastante carne de inseto. Bicho, tá. Vem aqui. Que bom, aqui a gente tem um baúzinho. Vou pegar esse troço aqui. Ó, peguei aqui. Você achou o talismã das trevas. Está cheio de gosma e de inseto. Bom, agora a gente tem o talismã. Ele fica aqui na nossa carteira. Então, agora a gente tem a chave enferrujada, o cartão do clube, a chave da caveira e o talismã das trevas. Deixa eu ir embora para o outro lado aqui, para o cartão do clube, deixa eu ficar lá. E assim, a gente volta. Eu estava vendo aqui, o peixe que tu pega aqui é o salmão mutante, que é no covil dos insetos. Esse seria o covil dos insetos. Então, aqui tu consegue o salmão mutante, tá, gente? Ela é importante para conseguir terminar toda a quest do Willy. Praticamente, seria do Willy. E tu tem que pescar todos os peixes. Então, a abertura daquele ali é muito boa para te pegar os peixes que faltam. Na verdade, aqui é só um. E, bom, agora que eu tenho o talismã, eu vou voltar lá para a bruxa, tá? Para ver o que vai aparecer lá. Então, a gente se vê lá. Bom, gente, chegamos aqui na caverninha. Deixa eu clicar aqui. Ó, ficou verdinho ali e o bagulho saiu voando. Tem muita apiração para a minha cabeça, tá? Vamos entrar aqui na caverna e tem esse coisinho aqui. Eita, tu passa só por cima e vai, tá, gente? E aqui é o pântano, é um outro pântano que tu pega o salmão nulo, tá, gente? Aqui vocês podem pescar e pegar o salmão nulo. Ó, tem um bicho aqui. Ih, ah, humano! Você quer passar? Desculpe, mas isso é propriedade privada. Desculpe, mas se eu deixar você passar, perca o meu emprego. Desculpe, mas se eu deixar você passar, perca o meu emprego. Tá, gente, e agora o que que eu faço para poder passar com esse... O que que não é? Tá, desculpe, só ajuda. Eu não sei se ele é um doente, alguma coisa. O que vocês têm que fazer? Você tem que conseguir uma maionese de ovo nulo. Ovo nulo, mas nada é que esse ovinho aqui. Tem dois jeitos de vocês conseguirem. Um deles é tu comprando lá no Crobus, naquele cara que mora lá no esgoto. Eu já tinha feito isso e eu comprei dois. Por que eu comprei dois? Um é para mim colocar na incubadora, para mim conseguir mais galinha preta, né? Porque ela é uma galinha preta mesmo, que vai dar esse ovo nulo. E o outro ovo que eu comprei eu já deixei lá fazendo a maionese. Eu não sei se ela vai ficar pronta a tempo para mim poder terminar essa missão toda agora. Eu vou lá ver se ela já está pronta, eu espero que esteja, tá, gente? Esse ovo custa 5 mil de ouro cada um, tá, gente? Então eu comprei dois. Esse aqui vem para a incubadora logo depois que o pato nascer. E aqui tem uma maionese sendo feita. O outro jeito de conseguir também esse ovo é que se aquela bruxa lá, que era a esposa do mago, às vezes dá um evento que ela passa de madrugada, quando for dormir aparece esse evento, que ela passou por cima do teu galinheiro e amaldiçoou. E daí alguns ovos vão virar ovo nulo. E a partir disso tu consegue mais ovos, né? Se tu colocar na incubadora ou fazer alguma coisa. Tipo, o certo é tu pegar aquele ovo e colocar na incubadora para te conseguir mais ovos de galinha nula, né? Não é galinha nula, não sei se chega a ser esse nome, mas é da galinha preta, tá, gente? Bom, gente, a maionese nula está pronta aqui, ó. Então, peguei ela. Então, eu vou lá para a caverna da bruxa para dar essa maionese nula para o doente, tá, gente? Bom, gente, estamos chegando aqui já no trem. Eu vou entrar aqui, a maionese nula já ficou pronta, tá? Lembrando que eu gastei 10 mil para comprar dois ovos. Um eu fiz a maionese e o outro eu vou fazer para conseguir mais ovo nulé. Vou conseguir uma galinha preta. Não sei se é o nome da galinha, é galinha nula, tá, gente? E assim que eu conseguir a maionese, eu entrego aqui para esse doente. Esse cheiro, não consigo resistir. Deem isso. Obrigada. E ele vai embora, tá, gente? Aqui é a casa da bruxa. Dei, ao entrar aqui, tem a tinta aqui, ó, que eu peguei. Você encontrou a tinta mágica perdida do feiticeiro. Melhor devolver isso a ele, tá, gente? Então, a gente tem que devolver isso. E aqui está ela também. E aqui são alguns totens que tem aqui, tá, gente? Bom, gente, esses totens aqui servem para vocês darem, tipo, uma oferenda e eles vão fazer alguma coisa por ti. Por exemplo, esse aqui, se tu pagar 30 mil para ele, ele apaga toda a lembrança em que tu e a tua esposa foram... esposa ou marido foram casados. Digamos, se tu se divorciar do teu... da tua esposa, do teu marido, aqui no jogo, ela vai ficar, tipo, muito brava. Se teu companheiro, que não é mais, vai ficar muito brava depois desse rompimento. Tipo, vocês não vão se dar mais bem. Só que se tu pagar 30 mil para essa estátua aqui do meio, ela esquece tudo isso e vocês podem se tornar bons amigos, tá, gente? Esse totem aqui, tu tem que dar um prisma de shark para ele ou fragmento prismático e assim ele faz com que teus filhos virem pombos. Assim, vocês não vão ter mais filhos, tá, gente? Eles vão acabar assumindo permanentemente. E este aqui, tu tem que dar pão estranho para ele, que ele faz com que nasça monstros à noite na tua fazenda, para que tu consiga matar eles, tá, gente? E é para isso que servem esses totens. Deixa eu ver o que tem aqui. Maldito seja o campo, um livro de feitiços para a bruxa do campo, tá? Deixa eu usar esse teleporte aqui para ir lá para o coiso feiticeiro, tá? Aqui a gente pode fazer algumas coisas. Santuário das ilusões, fazer uma oferta de 500 ouros para mudar sua aparência, tá, gente? Isso aqui tudo muda a aparência. Você pode entrar tanto por aqui ou fazer amizade com o... Esqueci o nome. Com o mago, tá, gente? Deixa eu vir aqui. Ó, o Tecicine aqui com o mago. Você achou minha tinta excelente. Não? Bem, e a casa dela? Você sabe se ela está vivendo sozinha ou se... Na verdade, é melhor não me dizer. Não quero saber. Enfim, você deve estar se perguntando sobre sua recompensa. Aqui. É um livro de invocações. O potencial arcano é imenso, mas vou simplificar as coisas para você. Ao utilizar esse livro, você poderá invocar construções mágicas diretamente na sua fazenda. Acho que lhe será útil. Ah, quase esqueci de te dizer. Coffee, coffee. Obrigada. E aproveitar que a gente está aqui já para eu mostrar aqui tudo para vocês. Eu tenho que sair por aí na casa depois. E, bom, aqui a gente consegue os itens, né, que são, digamos, por magia. E uma das coisas mais importantes daqui é a cabana dos junimos, que eles têm uma área específica. Acho que muita gente já conhece que se tu colocar eles, eles vão colher todos os itens ali e vão colocar na casinha e depois tu só pega os itens na casinha. Tipo, tu coloca ele na tua fazenda, coloca a plantação em volta e eles vão colher tudo quando tiver crescidinho, assim, sabe, se tiver grande para colher, eles colhem tudinho. Se não estiver chovendo, se estiver chovendo, eles não colhem. Eles colhem tudinho e colocam na cabaninha deles e vocês só vão lá e pegam, tá? Mas as construções são bem caras. Que nem essa daqui é 20 mil, 20 pedra, 9 calambó, cara, bola e 100 de fibra. O belisco da terra, ele serve para te teletransportar lá para a montanha, tá, gente? Que tem aqueles totenzinhos pequenininhos, né, tem a casa da Robin aqui e para o lado tem um totenzinho, ele serve para ti ir para lá. O belisco da água serve para te teletransportar o totem que tem lá na praia. O relógio dourado, ele evita que destroços apareçam na tua fazenda e evita que as cercas apodreçam, tá, gente? Isso aqui é muito bom, porque normalmente quando tu pula a estação ou tu pula de ano nasce muita coisa da fazenda, pedra, essas coisas, e isso faz com que não nasça mais e também que as cercas durem bem mais, tipo, elas não apoderem a si mesmo, tá? Mas também é bem carinho. E é esses os itens que a gente tem aqui, tá, gente? E, bom, é isso que é importante fazer essa missão da bruxa, porque ela faz com que abra esses itens aqui, o mago abre para nós e fica realmente muito bom para a gente. Deixa eu já falar com o mago aqui no gelinho. E vamos tentar correr para casa. Eu acho que não vai dar tempo. E, bom, gente, esse foi o vídeo de dicas ou de tutorial, não sei bem. Temos uma cartinha aqui, mas vou deixar para o próximo episódio que vai ir para o canal, tá, gente? E, bom, eu espero que esse tutorial ou essa dica tenha ajudado muito vocês e tenha esclarecido as dúvidas de como terminar essa missão. Caso vocês tenham gostado, não esquece de deixar o like. Isso é muito, muito importante. Se inscreve aqui embaixo. Do lado do botão de inscrever, já ativa o sininho, tá? Para vocês não perderem as notificações assim que o vídeo for lançado, tá, gente? Todas as minhas redes sociais estão aqui na descrição. Caso vocês queiram me seguir ou procuram por QN1 com dois usos, tá, gente? Caso você queira ser um patrocinador do canal ou fazer uma doação em específico, dois links aqui na descrição também, tá, gente? E, bom, eu vou ficando por aqui. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.